Você que está acompanhando a nossa série Um Pingo de Energia 2 já soube o que é paralelismo entre máquinas. Vamos a um exemplo muito interessante. Se eu tenho uma demanda de 2.000 KVA, eu posso fazer com os controladores inteligentes QC413 da Atlas Copico arranjos diferentes de máquinas. Vamos a um exemplo muito interessante. Se eu tenho uma demanda de 2.000 KVA, eu posso fazer com os controladores inteligentes QC413 da Atlas Copico arranjos diferentes de máquinas, tirando, logicamente, paralelismo entre máquinas de diferentes potências, que é possível também. Podemos fazer quatro arranjos com máquinas de mesma potência. Por exemplo, a partir do QS225, nós temos disponível o QC413 para você. 2.000 KVA poderiam ser supridos por 9 máquinas de 225 KVA, 6 máquinas de 360 KVA, 4 máquinas de 550 KVA ou 2 máquinas de 1.100 KVA, o nosso famoso QC1100 Twin Power. Isso é versatilidade, isso é eficiência, isso é atlascópico. E aí E aí E aí